Bom dia, gente! Acordamos, o homem trouxe o nosso café da manhã, tudo aqui no quarto pra jantar café da manhã e eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do nosso dia de hoje. Leite, café, leite, suco de laranja, com presunto de mussarela, torradinho, tomada de geleia, bolachinha. Você quer, Vi? Porque é suco, ele gosta de coisa de almoço no café da manhã. Davi! Tá legal, Davi? Legal! Tá legal! E aperta o praia, amor! Legal! E aí, ó, agora a senha é mais de boa, né? Uhum. Tira! Não, não, não! Oi! Tá legal, filho? Não, não é fitness. É fitness. Não é fitness. Não, não é fitness. Não, não é fitness. Não, não é fitness. Vamos lá, vamos lá no trailer! Um, tá? Seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be ok Sobe mais um Vai, sobe, Fih, sobe Dá a mão Fica em pé, fica em pé Vai Vai, se trás e pra para frente De trás, cabeça A mão está Ê Eeey! O Davi gostou de ir na bicicleta. Né Davi? Toda hora quer ficar na bicicleta. Gente, já deixamos as bicicletas lá. Pode usar até uma hora. E vamos agora almoçar. Procurar um restaurante. Agora é andar. Apesar que na bicicleta estava trabalhando mais as pernas do que andando, né? É. É só o sol aqui, né. É, é só o sol. Obrigado.